Bom, esse é o último exercício de hoje. A gente finaliza a aula 9 do primeiro ano. É um exercício adaptado do Enem 2016. Tem outros exercícios para usar, mas eles preferiram usar esse. Então a gente vai seguir esse exercício. Também está na página 14. Não é muito exercício de sequência, mas eu tentei adaptar a explicação para colocar as ideias em sequência. E aí eu vou fazer isso. Daí vocês não vão ter muita dificuldade, nem precisa fazer muita conta do jeito que eu vou mostrar aqui. Aí a gente já vê. Enem 2016. Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento de seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos, a popular água, existente em uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Supondo que essa tendência linear, porque o gráfico é de linha, quem não está muito acostumado com a palavra, é observada no monitoramento, se prolongue pelos próximos meses. Aí está lá o gráfico, a gente já vai fazer a interpretação. A porcentagem desse reservatório está lá, o inicial, em 30% e começou há um mês. Então está faltando um pedaço do gráfico. Nas condições dadas, qual o tempo aproximado para que o reservatório atinja o nível zero de sua capacidade? Ou seja, se a água acabou, já era, estamos todos mortos. Então vamos ver aqui como é que a gente faz. Vamos fazer a interpretação do gráfico, aí a gente vai ver a situação aí. Então primeiro eu vou pegar esse ponto aqui, que é onde ele parou a leitura do gráfico. Então o que acontece aqui, para ele chegar ao nível zero, falta 10% da capacidade. Então até esse estudo que foi feito aí por esse gráfico, tem 10% de água só. E aí a outra interpretação desse gráfico é que o período, tem que ficar esperto aí, eu nem cheio de detalhezinhos, né? Então ele não começou no zero, ele começou do 1. Então do 1 até o 5, então foram 5 meses, 5 meses o estudo desse reservatório. E o nível aí de água, ele começou lá em 30% e chegou a 10%. Aí o que eu fiz aqui, tem o ponto central lá no período do tempo, né? Que é aquele ponto lá, que está na metade do estudo, ou seja, metade de 5 meses, certo? Aí o que eu fiz aqui, analisei porque a gente precisa saber, porque é uma progressão decrescente agora, está diminuindo, a gente só precisa saber 10%, o quanto que ele vai ter essa tendência. Então eu peguei essa parte aqui do início, do gráfico, que é de 30% a 20%, que é exatamente 10%. O que aconteceu aqui? Quanto de água que diminuiu em 10%? Quanto tempo gastou aqui para diminuir 10%? Então aqui é o instante inicial, passou um mês, passou outro mês e mais um pedacinho, está vendo? Que é a metade lá do tempo, ou seja, 1, 2 e meio, certo? Fazendo ao contrário, por exemplo, começando do sexto para cá, para chegar nesse meio, está o ponto inicial, aí eu tenho 1, 2 e a metade, ou seja, 2 meses e meio, 2 meses e meio, totalizando lá. Então o que acontece? 10% de baixo nesse reservatório vai ser equivalente a quanto tempo aí? 2 meses e meio, está vendo? Ele esvaziou 10% em 2 meses e meio. Pegando esse outro pedaço, esse outro trecho, de 20% a 10%, também foi a mesma coisa, né? Esse pedaço daqui, está vendo? Então 1, fazendo ao contrário, fica melhor. Então pegando esse pedaço aqui, 1 mês, 2 meses e a metade. Então 2 meses e meio. Ou seja, ele está aqui em 6, após o estudo, aí o sexto mês, mas no período do tempo do estudo do gráfico, 5 meses. Quanto tempo que ele vai gastar para chegar ao nível zero? Ou seja, falta 10%, né? Então a gente fez o estudo de dois pedaços aí do gráfico, 10%, 2 meses e meio. Então, ou seja, quanto tempo que ele vai gastar para chegar ao nível zero, certo? É o tempo de amachar, 10%, que é o que ficou lá no reservatório, certo? Esse aí é bem mais fácil, né? Eu fiz o estudo assim, dessa maneira. Se a gente estiver junto até o terceiro ano aí, provavelmente a gente vai fazer esse exercício de novo. E um outro tema do terceiro ano também cai. Mas é isso aí. Por hoje é só, não esqueça de fazer os exercícios, de acessar o canal lá, se inscrever, se não se inscreveu ainda, para ir acompanhando, tá? Aí depois, quando a gente tiver um plano de ação, que eu estou cobrando da gestão aí faz um tempo, para saber como que vai ser o fechamento do BIMES e tal, tudo esse tipo de coisa. Mas até dia 29, a gente vai ter que fazer as questões lá da prova da AP. Mas quando estiver tudo certinho, eu posto para vocês. Um abraço a todos, bom final de semana, façam os exercícios para dar uma treinada. Qualquer dúvida, pode chamar no WhatsApp, tá bom? Tchau, tchau!